Música Espera aí, peraí, 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 peraí Deve tá aqui, não vai sem Deus Como andorinha, conversava sozinha Ela não faz o herói E é assim, é um chute E é assim, tem colagem Colagem, colagem Toda a outra é rosa, violenta e a bola E o maior de doce é amor A unha que você vai assim Onde você vai sumir E você vai assim Sério, viu? Onde você vai ser Acordei de madrugada Só sou fome enfeitada Me dizendo que é o ir O osso cheio de niga Toda a gente tá bonita Onde é que você vai assim Hoje você vai ser minha Onde é que você vai assim Hoje você vai ser minha Espera aí, espera aí Espera aí, espera aí, espera aí Espera aí, espera aí Espera aí, espera aí Essa que você não vai Espera que não vai ser Como andorinha, conversava sozinha Ela não faz o verão, e aí? E é assim, a bichitinho E é assim, vem com a tia Eu vou aqui, eu vou aqui Eu vou ver a rosa, eu vou ver a mora E o barante você é bom Aonde é que você vai nascer Hoje você vai subir Onde é que você vai nascer Hoje você vai subir Pra aí, pra aí, pra aí, pra aí Pra aí, pra aí, pra aí, pra aí Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Segura É a segunda maia, a municitar É, aqui de Danugle E o grande prefeito Rubem Barbosa se sente feliz Em ter tanta gente bonita aqui, curtindo Canela Seca E daqui a pouquinho, vai o exército de volta pra vocês, tá bom? Vamos transar o bumbum rir aí? É bailão, é rodeio, tem festa de peão pelo meio É tudo com o Valdezóis aqui, tá bom?